Olá, meu aluno, minha aluna, quem me assiste, essas piscadas foi por propósito, tá? Olha só, galera, foi pra ser simpático, mas acho que ficou ridículo, né? Mas vamos lá, meu aluno, minha aluna, sem mais brincadeiras, sem mais delongos, vamos a mais uma dica aqui, junto comigo, junto com a EP, vamos de mãos dadas, rumo à vitória. E essa dica que eu vou te dar é uma dica que eu acredito, sinceramente, que pode vir a cair na prova. Até porque todas as dicas que eu estou trabalhando aqui, eu estou selecionando com todo o maior carinho, com todo o amor, pra que a gente consiga, pelo menos, acertar todas, pelo menos todas, só todas, tá? Que pode vir a cair na sua prova. Obviamente, se você quer aprofundar, você tem que estar junto com a gente nos cursos específicos, nas matrizes, pra que você consiga, obviamente, obter um sucesso, uma informação maior. Bom, informação hoje em dia não tem preço, tá, gente? Informação hoje em dia não tem preço. Mas o que eu quero falar hoje é acerca do que estão nos documentos de porte obrigatório. Mais especificamente do CRLV, Ciscado de Registro de Licenciamento Veicular. Bom, nós sabemos que, em regra geral, quais são os documentos de porte obrigatório, sem aprofundar muito, são o documento de habilitação e o CRLV, ok? Tranquilo? Bom, o documento de habilitação que se divide em CNH, PPD, tá? Pode ser a ACC hoje, pode ser, inclusive, a PID, Permissão Internacional para Dirigir, que são os tipos de habilitação. Mas no que tange é o CRLV, eu tenho uma observação a fazer com você que tá aí do outro lado. Bom, quando eu falo no CRLV, a pergunta é, ele continua sendo um documento de porte obrigatório? Por que, bandeira, você tá falando isso? Porque quando a gente vai até o parágrafo único do artigo 133 do Código de Trânsito Brasileiro, logo, logo, você percebe claramente que o CRLV, o CESCAD Registro e Licenciamento Veicular, ele fala o seguinte, que será dispensado, que será dispensado, será dispensado o porte deste documento, o porte deste documento, o porte deste documento, desde que o agente da autoridade possua sistema para verificar se há ou se não há o licenciamento, se aquele veículo está ou não está licenciado naquele ano relativo, naquele ano vigente. Bom, então, conclusão. A que conclusão você tem que chegar, bandeira? A conclusão que você tem que chegar é, se o agente, primeira pergunta, continua sendo documento de porte obrigatório? Sim, o CRLV continua sendo documento de porte obrigatório. Primeira pergunta, então o CRLV continua sendo documento de porte obrigatório. Conclusão, sendo um documento de porte obrigatório. Tá, bandeira, beleza. Então, se eu não estou portando o documento, se eu, condutor, não estou portando o documento, posso afirmar, então, que com certeza, eu posso afirmar, então, que com certeza eu não vou lavrar o alto de fração. Ou então, com certeza, eu vou lavrar o alto de fração caso o agente me pegue. Não, tá? Não vai ser lavrado, não necessariamente. Por quê? Porque hoje o parágrafo único do artigo 133 trouxe a exceção. Trouxe essa exceção que quando você tiver um sistema informatizado e conseguir daí consultar se ele está licenciado ou não, não há que se fazer lavrar a infração pelo artigo 232, que é a falta de documento não portar os documentos de porte obrigatório, que é uma infração leve, multa e retenção do veículo. Isso quando possui sistema. Porém, como eu te disse, ele continua sendo documento de porte obrigatório. Vamos supor que o agente, naquele momento, não sei por que cargas d'água, ele não possua o sistema informatizado e não consiga a consulta. Nessa hipótese, ele, o condutor, deverá estar portando o CRLV. Se não estiver, lavra-se o alto de fração normalmente pela falta de porte, documento de porte obrigatório. Normal, normal. Então, a regra que eu quero que você coloque na sua cabeça é que ele continua, sim, sendo um documento de porte obrigatório. Em regra, ele continua, sim, sendo um documento de porte obrigatório. Essa é a regra. Essa é a regra. Ele continua, sim, sendo um documento de porte obrigatório. Normal. A exceção é, percebam que isso aqui é exceção, meu aluno. Isso aqui é exceção. Caso o agente, no momento, possua sistema informatizado, aí sim eu dispenso. Aí sim não é necessário que se falar, não há necessidade de se falar nesse documento físico. Ali no momento, uma vez que eu consegui consultar no sistema. Então, é uma concessão. É uma exceção, ok? Agora, cheguei no local. Eu, agente da autoridade de trânsito, não tenho sistema e o agente e o condutor não estão portando o documento, o CRLV, eu avro o alto de fração normalmente porque continua sendo um documento de porte obrigatório. Ficou claro? A infração pela falta de documento obrigatório? Anota aí, artigo pelo não porte, pelo não portar, 232, uma infração de natureza leve, multa e medida administrativa de retenção do veículo. Tranquilo? Grande abraço aí para vocês. A gente ainda pode aprofundar muito mais esse assunto no que tange, por exemplo, combinar isso com a retenção do veículo, como, por exemplo, se eu não estiver portando o documento, como é que eu vou fazer? Vou recolher esse documento, uma vez que ele não está, mas aí eu tenho consulta, então o que eu faço? Isso aí você sabe quando você vai aprender? comprando com a gente, adquirindo com a gente o curso completo. E para isso, eu te espero aqui junto com a gente no AEP. Beleza? A gente aprofunda muito mais esse assunto aqui, que é só uma introduçãozinha para você, mas que pode ser questão de prova. Beleza? Grande beijo e informação é hoje em dia não tem preço. Valeu!